Olá, empreendedor e empreendedora! Tudo bem com você? Eu espero que sim! E no vídeo de hoje, tá? Nós vamos falar a respeito aí de máquina de cartão, tá bom? Porque algumas pessoas me perguntaram no direct do Instagram e aqui no YouTube também qual a máquina de cartão que eu uso, tá bom? Então, vem comigo! Então, pessoal, vamos começar, tá? Falando aí sobre as taxas, tá bom? Então, as taxas é o seguinte, para o crédito aí em 30 dias, você vai pagar aí 3,03, tá? Em 14 dias, 3,79, tá? Por cento. E pra você aí que gosta de antecipar e quer receber aí o crédito, né? Na mesma hora e no mesmo dia, você vai estar pagando 4,74, tá bom? Então, essas são as taxas. E para as vendas no débito, você vai pagar aí apenas 1,99, tá? E o melhor, todas as vendas do débito, tá? Você não precisa antecipar porque você recebe na hora. Acabou de passar, tá? A sua venda, o dinheiro cai pra você na conta, tá bom? Na hora. Sobre o parcelamento, pessoal, eu vou estar deixando pra vocês, tá? Aqui na tela, ainda nesse vídeo, tá? As formas de parcelamento, né? As porcentagens, como que funciona. De 2 até 12 vezes. Eu vou estar deixando aqui na tela pra vocês conferirem. Tamires, você falou as taxas e não falou a máquina, realmente. A máquina, tá? Que eu utilizo aqui na minha loja há 3 anos, tá? Por isso que eu vim falar pra vocês, tá? É a máquina do Mercado Pago. Já tive, sim, outras máquinas, outras experiências que eu posso estar trazendo pra vocês em outros vídeos, tá bom? Mas nesses 3 anos, a gente aqui na loja trabalha com Mercado Pago. Mas por que você escolheu Mercado Pago? Primeiramente, né? Aí por conta aí do suporte, tá? Que eles dão. Eu nunca tive problema relacionado ao suporte do Mercado Pago, porque eles prestam um suporte muito legal. Vocês podem, né? Ligar pra eles e também tem opção a qual eles te ligam. Ou até mesmo um suporte pela internet online. Então, assim, todas as vezes que eu tive alguma dúvida e precisei entrar em contato, todas as minhas solicitações, né? Nesse período de 3 anos, elas foram atendidas sem burocracia, tá? Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu escolhi o Mercado Pago, tá? O segundo motivo é que eu já vinha, né? Tendo problema com outra empresa. Foi que eles bloqueavam os meus pagamentos, o meu dinheiro e eu não conseguia sacar aquele dinheiro e nem transferir. Já no Mercado Pago, eu nunca tive problema. Eles nunca, tá? Bloquearam nenhum dinheiro meu. Então, assim, essa foi a segunda opção. Eles cumprem, tá? Aquilo que eles prometem. Ou seja, eu tive experiência de trabalhar com outras máquinas, como eu falei pra vocês, tá? E algumas me prometeram juros zero, tá? Durante os primeiros meses. E não cumpriram. Então, assim, o Mercado Pago, ele nunca me cobrou, tá? Nenhum valor a mais daquilo que foi acordado, tá? Então, esse também é um dos motivos pra eu estar, né? Há 3 anos aí, trabalhando com as máquinas do Mercado Pago, tá bom? Outra coisa, tá? Que eu achei bem interessante, foi o seguinte. Que quando veio a máquina, veio um cartão pra mim. Na época, esse cartão aí, ele era de crédito, tá? Pra vocês verem como que eu sou antiga no Mercado Pago. Ele era o cartão que você usava ele na função crédito. Mas que ele debitava ali da sua conta, né? Do Mercado Pago. Hoje, já tem o outro cartão. O cartão novo, que você já utiliza ele na função débito. Então, é maravilhoso também, tá? Esse cartão, ele te dá direito aí a fazer compras em qualquer lugar que você quiser. Tá bom? Então, é muito legal. Se for mercado, farmácia, o que você quiser com esse cartão. Você pode aí pagar, tá? E também, tá? Além aí de fazer compras com esse cartão. Esse cartão também serve pra saque. Tá bom? O que também é muito legal. Que se, caso você precisar sacar esse dinheiro do Mercado Pago, com esse cartão, tá? Em qualquer banco aí, 24 horas, né? Você consegue estar fazendo aí o saque do seu dinheiro. Um outro motivo, tá? Pra eu ter escolhido aí trabalhar com o Mercado Pago, É algo que é muito importante, que é o aplicativo do Mercado Pago. Dentro do aplicativo do Mercado Pago, você consegue pagar qualquer conta, qualquer boleto, tá? O que é muito interessante. Por quê? Você ter um dinheiro lá dentro do seu Mercado Pago, do seu aplicativo, você não precisa mais ir em casa lotérica, banco, nenhum lugar pra pagar suas contas. Entendeu? Você paga em qualquer lugar que você tiver, em qualquer conta que você quiser pagar. Não só você pode ter o boleto em mãos e pagar através do aplicativo do Mercado Pago, como também, né? Você pode apenas copiar o código de barra e colar dentro do aplicativo do Mercado Pago e ele já efetua o pagamento das suas contas. Então é muito interessante, tá? E esse foi aí um dos motivos também que eu escolhi o Mercado Pago. Você também tem a opção aí de ajuda, de suporte, tá? Do Mercado Pago. Você também consegue fazer aí recarga de celular, tá bom? Que também é muito interessante. Você consegue também estar abastecendo o seu carro, né? O seu veículo, a sua moto, enfim, tá? Através desse aplicativo nos poços aí da Shell, tá bom? Então é muito interessante também. E o aplicativo do Mercado Pago é repleto aí de descontos, tá, pessoal? Eu tenho o costume de abastecer aí o meu carro aí, utilizando, né? A gasolina aí da Shell não é propaganda, gente. Então o que que acontece? Sempre quando eu pago contas no aplicativo do Mercado Pago, aquilo vai me gerando pontos, tá? Quem trabalha com Mercado Pago sabe disso que eu tô falando. Então é algo bem legal também pra vocês, tá bom? Isso faz com que também a gente deixe de pagar nas lotéricas, nos bancos, né? E pague pelo aplicativo por quê? Porque você sabe que você vai tá ganhando ali pontos pra tá acumulando, né? E depois tá utilizando aí pra ganhar descontos em outros locais. Então é bem legal. Então, gente, pra não ficar, né, cansativo esse vídeo, o aplicativo do Mercado Pago, qualquer um de vocês pode estar baixando. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Pra vocês. E se você ainda não tem o aplicativo, vai baixar agora. Baixa por esse link, porque você vai ganhar aí 10 reais, tá bom? Qualquer conta que você for pagar aí, você ganha 10 reais de desconto. Então, é, dentro desse aplicativo tem um mundo, pessoal. Tem várias coisas, você consegue ver aí como que foi as suas vendas diárias. Eles te dão também as vendas mensais, anuais, tudo direitinho, de tudo que você vendeu. Tudo certinho. As vendas que foram aprovadas, as que foram reprovadas, tudo. Então eles são muito transparentes, tá? E por isso que eu trabalho esses 3 anos com o Mercado Pago, tá bom, pessoal? Então, eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra vocês terem uma ideia, como vocês me pediram, as máquinas que eu tenho aqui do Mercado Pago. Música 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 Música